Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade é demais Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem, maternal 2? Aqui com a Promare está tudo bem, graças a Deus Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma proposta diferente usando a letra do nome de vocês Quem conseguir pode pegar uma caneta e uma folha e fazer a primeira letra do nome de vocês bem grande Se você ainda não consegue, você pode pedir ajuda para alguém da sua família que estiver com vocês Eu vou fazer o meu nome aqui A letra do meu nome Olha lá A letra do nome da Promare é o M Agora eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer Nós vamos usar ou feijão ou milho e colocar em cima da letrinha do nosso nome Quem quiser pode passar cola também e colar Ou se não, só colocar E assim a gente vai montar o nosso nome com feijão Igual uma obra de arte Vai ser bem bacana Depois que você fizer a letrinha do seu nome Você pode fazer a letra do irmão A letra do papai, da mamãe De quem você quiser Se você não tem feijão, não tem problema não Pode pegar um outro objeto Pode usar as canetas Usa a sua imaginação Os objetos que você tiver Você pode usar para fazer a primeira letra do seu nome Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula